Feliz ano novo Fica aí, deseja aí feliz ano Pra sua seguidora Feliz ano novo, meu povo Comendo uma jaquinha aqui, ó Eita, minha mãe, como é que não Comer essa jacama? Olha um salão Ali na estrada Será que aguenta pra amanhã? Não Como aí, como aí Não, ia pra guardar aqui Você não vai comer, não? Você não tá entendendo, meu povo Onde é que eu vou guardar a jaca, Chef? Na barriga aí, aí Como aí, eu vou como aqui Você quer abrir ela lá fora Mas eu tô com a minha barriga muito cheia Não vou comer dela hoje, não Também não Tira pra Cristina um pedaço pra levar Eu vou tirar um bago que você tá no conjunto na geladeira Eu botei tudo Não, eu vou tirar o seu colchão e levar pra lá Eu não vou não carregar pra casa Minha geladeira, peraí Eu tô muito acima do peso e você não vai me dar sua roupa, não Minha geladeira tá Cheia, graças a Deus 60 e pouco E tá acima do peso? Hoje eu não sou baixinha E você não tá fazendo caminhada? Tô, mas uma pessoa baixinha com 60 e poucos quilos, meu filho Tá muito acima do peso Você é baixinha? Você não Você é alta Você é um varapau, Cristina O Jessinho Agora eu sou pequenininho, bem pequenininho, olha Olha como eu sou pequenininho O Jessinho é pequenininho, do tamanho de um botão É Carrega papai no bolso e mamãe no coração A minha servidora no coração Ô glória Tchau gente, tenham todos uma excelente tarde Amém